Vamos para o nosso terceiro palestrante, Coronel José Vicente da Silva. Ele é Coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário nacional da Segurança Pública no ano 2002, consultor de Segurança Pública, mestrado em Psicologia Social e doutorado em Administração pela Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Eu não tenho muita condição competitiva com os meus colegas com relação às terminologias técnicas, mas eu gostaria de dar um panorama geral a respeito dessa questão da segurança pública, onde esses problemas tecnológicos têm participação. Nós tivemos, dia 13 de maio deste ano, uma data que vai ficar registrada na história do país, com certeza da segurança pública do país, possivelmente até do mundo, como um dia negro para a segurança. Nós tivemos aí, no sábado e no domingo, uma operação, vamos chamar assim, desencadeada por uma rede criminosa, que matou 47 agentes públicos emboscados, uma média de nove tiros em cada um. O último morreu ontem, com resultado de uma queimadura sofrida, uma rebelião em uma cadeia no interior do estado de São Paulo. Isso nunca aconteceu antes, a gente espera que nunca mais aconteça. A cidade de São Paulo, numa segunda-feira, às nove da noite, tem uma fotografia na São João, com a Ipiranga, são duas avenidas emblemáticas das regiões urbanas do Brasil. Estava vazia, eu estava na rua nesse horário. Houve um pânico na cidade, entre cinco e sete da tarde, todo mundo retornando às pressas para casa. Um grupo de criminosos botou o maior estado do país de joelhos. Isso no estado que tem 120 mil policiais, a melhor e maior polícia do país. Um estado que conseguiu mercer investimentos e uma boa gestão até, ser um fato isolado em termos de criminalidade do mundo, porque conseguiu reduzir mais de 50% os homicídios no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Os índices de homicídios hoje na cidade de São Paulo são menores proporcionalmente do que há 20 anos atrás. Nós estamos com menos da metade dos índices de homicídios do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. E, apesar disso, não houve um sistema capaz de detetar o andamento de um movimento criminoso que colocou 74 presídios amotinados, dos 144 que existem no estado, e mais os atentados contra policiais de serviço, policiais de folga, além de atentados em mais de 50 residências de policiais. Mas isso é um... mostrou, colocou a NU uma situação real, dramática, da segurança pública no país. Eu não gostaria de mencionar o governo, eu trabalhei num governo, a quem critiquei muito, e quando convidado para trabalhar, no governo Fernando Henrique, pedi para o ministro que me convidou a alertar o presidente que eu tinha feito críticas contundentes à gestão da segurança pública no governo dele, ele mandou-me nomear mesmo assim, porque achava que eu tinha razão. E o ex-presidente Fernando Henrique disse que o seu grande arrependimento foi não ter investido mais em segurança pública, apesar de ter criado o Fundo Nacional. Mas isso mostra um fato concentrado. Em dois, três dias, a polícia mostrou uma exuberante reação, prendeu mais de 150 criminosos envolvidos, e nos confrontos acabou matando quase 100. mas pouca gente se dá conta da tragédia sem manchetes, sem rostos, que corre no dia a dia das nossas grandes cidades. Ao cabo do termo de um governo, desse governo, como de outros, depois de quatro anos, nós vamos somar aproximadamente 200 mil pessoas assassinadas e 120 mil pessoas que morrerão também na violência do trânsito, que é uma das áreas mais incivilizadas do nosso país. 320 mil pessoas terão morrido até o final desse ano uma gestão de governo. Repito, não importa quem é o governante. E o que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos com uma estrutura legislativa, as bases legais, um código de processo penal, que é de 1941, por exemplo, que dá um instrumental importante para você processar e condenar alguém. Nós temos uma justiça atrapalhada, lenta, burocratizada, um jornalista, confesso que matou a namorada covardemente, demorou seis anos para ir a júri, foi condenada e responde aos recursos de liberdade. Quanto custa essa justiça, essa violência no país? 150 milhões de dólares, é uma avaliação que eu faço por baixo, por dia. 10% do PIB, aproximadamente. O Tribunal de Contas da União, relatando as contas do governo do ano passado, mostra que não há uma sensibilidade política e governamental à altura do desafio do problema. O Tribunal de Contas relata, faz-se 30 observações nas contas do governo, dizendo que os investimentos na área de segurança pública estiveram no terceiro pior lugar, depois de comunicações, que é essa área que os senhores estão discutindo aqui, habitação, e depois vem segurança pública, com 0,27% do orçamento da União. 57% apenas da dotação para a área foram efetivamente empenhados e gastos, e apenas 32% das metas foram atingidas. Não é prioritário, então, essa área? o aspecto do obsoleto leva a se pensar como está o aparato tecnológico. Nós temos alguns avanços, um dos avanços extraordinários que vem sendo, crescendo, como o do Infocega, cerca de 10 anos aproximadamente, desde que começou o seu planejamento, mas ele corre paralelamente às situações dramaticamente atrasadas do país. Eu acredito que só o Estado de São Paulo o policial recebe uma arma e pode ir armado para casa. No restante, ele tem que entregar a arma, quando sai do serviço vai desarmado. Na Bahia, tem um decreto do dono Carlos Magalhães proibindo o policial de levar a arma para casa. Sobre a alegação de que ele vai matar o vizinho e vai roubar com a arma do Estado. Vocês podem ver as fotografias dos policiais brasileiros e comparam uma fotografia de um policial dos Estados Unidos, da Inglaterra, que tem aquele canequinho aqui, do seu rádio portátil. No Brasil, não existe nem arma, imagine o rádio portátil. Não é à toa que os policiais vão com o seu celular para não ficar descoberto no momento de emergência. E comunicação, foi bem colocado aqui, é um fator crítico numa atividade como a polícia. Naqueles dias de fogo que a polícia passou, os policiais não conseguiam, policiais civis e militares, conversarem entre si. As nossas agências de atendimento de emergências públicas, elas ainda vivem em função dos corporativismos. Cada um tem o seu centro de operações. Uma cidade que tem um potencial de crise como São Paulo, tem um centro de operações da PM, da Polícia Civil, do bombeiro, da Defesa Civil, do trânsito da Prefeitura, e numa hora dessa você precisa de coordenação. Áreas críticas são áreas que não podem falhar. O Rio Grande do Sul chegou a ter 12 paradas num ano do seu sistema de emergências. Chegou a ficar três meses praticamente sem funcionar o telefone 190. Aliás, nós temos vários telefones de emergência, infelizmente. Alguém aqui sabe o telefone de bombeiro de emergência? Pouca gente sabe, é o 193. por que não tem um telefone só para emergência? É necessário que se abra um portal de proteção para o cidadão através de um telefone. Nós estamos ainda avançando em passos trópicos. Alguns estados têm alguns avanços. Nós temos aí uns oito estados que estão praticamente com rádios digitais. O resto mal tem, mal funciona. muitas vezes em licitações públicas que acontecem aparece o pessoal do PowerPoint vendendo PowerPoint acaba ganhando uma concorrência que não tem condição de implantar de dar assistência e fazer funcionar uma tecnologia básica. Não precisamos de tecnologia ultra sofisticadas. A nossa polícia de maneira geral é esforçada mas ela é medíocre. Nós precisamos estar atentos a isso. Um dos maiores fatores de manutenção de rádio portátil que tem em São Paulo imagina o resto dos estados é que os policiais mordem a antena ficam mordendo a antena do rádio portátil. Como é que dessas questões de educação básica nós estamos falhando. Eu gostaria de deixar outros itens para o nosso debate em seguida que podem ser mais oportunos mas deixar claro que nós precisamos evoluir muito e com isso não só com os senhores vendendo os equipamentos para o sistema mas participando da formatação de soluções de plataformas adequadas inclusive das formas de acesso do cidadão. O cidadão hoje em alguns locais como São Paulo como Recife eles podem fazer uma ocorrência simples pela internet de um documento que perdeu de um furto que sofreu para não precisar ficar como eu tive que ficar em uma delegacia cinco horas para fazer um registro uma ocorrência banal nós precisamos de ter sistemas interligados que deem um básico de inteligência para a polícia um bom banco de dados que possa se comunicar inclusive com outros estados e seja aberto entre as polícias nós percebemos que muito dessa crise é que as polícias estavam guardando seu banco de dados não estavam fazendo um serviço de inteligência competente e por isso permitiu de certa forma que seus colegas morressem brutalmente inteligência na polícia do país bancos de dados que deem suporte a isso ainda nós estamos no começo do começo infelizmente a expectativa que a gente tem é que os senhores saibam da importância que tem as pessoas que trabalham com isso que pensem nisso na sua participação nesse processo da melhoria da segurança pública do país nós poderíamos reunir os senhores sobre algum alguma entidade alguma fundação ou a própria entidade que patrocina aqui o evento para discutir o que nós podemos fazer para melhorar não só a polícia porque a população descobriu numa crise brutal como essa que a polícia não é apenas para correr atrás de bandidinho ou atazanar a vida do cidadão quando passa um sinal vermelho sem a polícia nós podemos estar nas mãos da barbárie e foi muito fácil para os criminosos dobrar uma grande polícia como a de São Paulo não podemos permitir que isso ocorra novamente obrigado